Depois da minha primeira temporada como profissional no Celtic, resolvi arriscar e ir para outro time. Cheguei no Lyon com muita expectativa e disposto a ajudar o time a conquistar o campeonato francês e talvez ir bem na Champions League. Então estou mais focado do que nunca junto com os meus amigos e colegas de time prontos para esse desafio. Vamos começar agora no campeonato francês, essa é a nossa estreia contra o Olympique de Marseille. E para essa estreia, a Nike me mandou uma chuteira especial para eu começar usando nessa temporada. Essa Nike Mercurial Vapor que é linda, espero que ela dê sorte também. E é jogo quente, o primeiro jogo da primeira rodada do campeonato francês já é um Lyon contra o Olympique de Marseille na casa deles. Estádio lotado, estádio deles que é belíssimo. E o meu parça, Guinabre, que ainda não conseguiu a vaga de titular, está lutando, mas por enquanto nada. Olha a marcação dos caras no meio, boa. Vamos levar. Tem que soltar a bola. Solta em mim. Aqui. Ai, demorou um pouco, demorou. Vai, Mikau. Vamos lá. Levou para a esquerda. A pancada. Eu acertei bem o chute. Mano, eu pensei que era um ângulo. Eu fui vendo a trajetória da bola e falei, vai ser no ângulo. Mas passou muito perto da gente fazer um golaço. Estou gostando do Lyon, hein? Está em cima. Aqui atrás. A tática não tem pontas. É muito ruim. Muita gente aqui. Consegui escapar. Papinha por cima. Ele não conseguiu passar a frente do zagueiro. Pra querer. Estou aqui. Está impedido aí. Eu ia passar para você, mas está impedido. Calma. Ah, não. Não é um passe bobo assim. Agora olha. Perigo. Perre. Foi catar para a gente. Vou ficar aqui. Se a bola vir para mim, eu vou correr com ela. Olha aí. Deu bom. Vamos lá. Vamos tentar aquela arrancada aqui pela ponta. Tem ninguém acompanhando do nosso time. Então vamos arrancar. Aqui, aqui, aqui. Boa. Vamos, time. Ninguém vai chutar. Já fechou tudo. O Olympique Marcelo já fechou tudo. Tentou a pior jogada possível. E agora? Quem segura os caras? Boa. Tocou errado. Cuidado, Matite. Não brinca aí, gente. Vai, Perre. Sem brincadeira. Boa. Eu estou sozinho. Ninguém dá opção porque... Mano, a tática que o nosso treinador botou não é boa. Vem, vem, vem. Sai do impedimento. Isso. Não, Mikau. Me ajuda. Boa recuperação. Ah. De novo, marcação pesada deles. Está impedido. Vou ter que ficar aqui. Calma, Kakerê. Eu vou passar. Se tu esperar, eu passo. Botando na frente. Onde está cruzado? Onde está cruzado? Pegou o goleiro. Defesaça. Boa chegada. Voltou para a gente. Boa. Ah, não. Eu pensei que o Mikau ia correr... Ia fazer tipo um X ali. Ele se escondeu atrás de mim, pô. Não me deu opção de passe. Vamos, o Leon está em cima. Estamos em cima. Mikau. Aqui no meio... Não deu. Tentei agora ser fominha, mas está tudo fechado. A gente não tem opção de lado. E aí complica demais. Chegou aqui. Muita gente. Vai. Não, 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 não. Eu não pedi a bola. Ele jogou lá na frente. Tinha dois marcadores na nossa frente. Foi a pior jogada possível. E olha eles chegando no passe. Boa, meu zagueiro. Isso aí. Sem brincadeira. Sem errar, time. Sem errar passe. Boa. Já toquei aqui no Guinabra. Ele entrou. Guinabrinho. Tocou bem. Isso. O Itagrafico agora deu boa opção lá no lado. A Ganga Campo puxa o ataque. Pode ser o último para tentar a vitória. Ah, o Guinabre. Guinabre. Isso. Boa bola, Guinabre. Boa bola, Guinabre. Não, mano. Não. Não é possível. Inacreditável. Eu adiantei demais. Eu adiantei demais. Boa jogada do Guinabre. Ele já fez mais que o Mikau em poucos minutos. Mas, infelizmente, saímos com empate. Eu falo, infelizmente, porque a gente... Perdeu esse gol no finalzinho. O negócio é continuar treinando, ganhando pontos de habilidade para me ajudar nessa nova função. Eu estou me adaptando também, que agora eu não jogo mais como ponta. Estou jogando como atacante. Numa tática completamente diferente do que a gente estava acostumado. Então, vai demorar um pouquinho para me adaptar. Mas, treinando, ganhando pontos de habilidade, isso vai ser uma ajuda bem-vinda. E olha só. Vamos aumentar agora a reação duas vezes. E mais um pontinho em força. Agora, a concentração é toda nesse jogo aqui. Galatasaray e Lyon. A gente está tentando chegar na fase de grupo da Champions League. Aquele grupão gigantesco. Então, a gente tem que eliminar o Galatasaray. São dois jogos. O primeiro vai ser na casa deles. Agora é guerra, amigos. Champions League. A gente tem que deixar tudo em campo. Tudo. Não podemos perder aquele gol. Aquele tipo de gol a gente não pode perder em uma Champions League. Ainda mais que a gente quer chegar na próxima fase. Sai. Sai fora. Calma. Opa. Chegou bem ali o torreno. Não deixou levar a bola, não. Vamos brigar aqui. Vai, Mikau. Bota o corpo na frente, Mikau. Era tua. Esse é perigoso. Deixa não. Esse também é perigoso. Perre está atento. Ai, ai, ai. Quase tomamos. Eles vêm num passo aqui envolvente. O Batuixi chegando. Perre de novo. Perre. Bem. Boa. Sempre bem. Mikau já perdeu a bola. Já perdeu fácil a bola. A gente não consegue ter a posse. Olha de novo. Perre. Três vezes. Perre salvando a gente. E agora? E agora? Tirou. Ai. A bola foi muito alta, mano. Vai ser ruim aqui de tentar domínio. Boa. Me segurou lá, tá? Boa bola, filho. Vambora. Vambora. Cortando o primeiro. Tá no meio aqui, ó. Isso. Mikau. Ai. O zagueiro bloqueou bem. O zagueiro botou o corpo na frente e não conseguiu passar na velocidade. Quem sabe a gente faça o segundo tempo melhor. O primeiro tempo foi meio sofrido aqui do Leon. Pouca posse de bola. Olha os passes que os caras me dão. Tinha três em cima. Sobrou o campo para o time jogar. Boa. Chega pesado. Isso. Aqui. Boa bola. Vai, Mikau. Não. Ele segurou a bola. Por quê? Atrapalhou toda a jogada. Depois passou. Pera lá, Mikau. Você está atrapalhando todo o nosso ataque. Eles vêm. Eles vêm. Eles vêm. Hum. Ficou para eles. Meu Deus. Todo mundo olhando. O que falar, né? Começou com o erro do Mikau lá grotesco. Era um ataque muito promissor. Aí, tomando contra-ataque. A zaga não conseguiu parar. Dessa vez, dei o PR conseguindo salvar. Estamos atrás. E a Champions League é pedreira. Outro jogo já foi complicado. Isso aqui começa da mesma maneira. Ô, louco. Olha a vontade. E eles vêm vindo, tá? Nosso time não tem reação. Não consegue ficar com a bola. Não consegue fazer nada. E olha o chute. PR salvando. E agora a bola na área. Para fora. Mikau carregando sozinho. Brigando pela bola. Valeu a luta. Aí o juiz acabou. O juiz acabou. Mano, estava com perigo de ataque de gol ali, velho. E isso. O time não ajudou. O juiz não ajudou. Nada conspirou a favor do Lyon nesse jogo aqui da Champions League. Olha, temos que cobrar do treinador, hein? Chegar lá no bestiário e falar que não tá legal. Precisamos um pouco de tranquilidade. Então, vamos lá. Precisamos vencer muito o joguinho para trazer isso para o time. A gente vai pegar agora o Toluse, se eu não me engano, pelo campeonato francês. A gente estreou com um empate. O time tá preparado. A gente treinou bem. A gente tem que vencer. A gente tem que jogar bem. Principalmente o meio campo e o ataque, que não consegue criar nada. Porém, o treinador tem que ser cobrado. Ele deve ser cobrado. Gnaber foi uma contratação boa. E, cara, simplesmente não joga. E ele seria titular fácil desse time aqui. Já tocando a bola aqui. Ah, não. Mikauzinho. Tá vendo que não dá aí, cara? Aí não dá, Mikau. Vamos lá. Ó, veretou. Aí. Boa! Já fez mais do que ele fez nos últimos, sei lá, 3, 4 jogos. Passei roubando. Vai, Mikau. Ele se atrapalha. Ele tropeça na bola. Ele briga com a bola e perde a bola. Mikau, eu passei. O passo não foi bom. E aí eu errei o passo, mas deu certo. Aí deu tudo errado. Deu tudo errado. Essa tática tá atrapalhando demais, a gente. Calma. Essa tática, ela atrapalha porque a gente sempre tem que jogar pelo meio. E aí limita muito a opção de jogada. Pô, Mikau. Vamos tentar um chute colocado. Pegou o goleiro. Capando bem de novo. Agora o Mikau foi bem. Fez a parede legal. Boa jogada. Tentou o chute na trave. Pra fora. Caramba, boa, Mikau. É isso que a gente espera de você, cara. É isso. Tem que tentar mais mesmo, pô. Chutou bem demais, ó. Quase. Boa bola. Escapei bem no primeiro. Vai. Opa. Escapamos aqui do segundo. Levou. Pegou. Inacreditável, mano. Inacreditável. Os goleiros também viram Deus, né? Que isso. Vez tudo direitinho. Pô, bola pro Mikau. Ele tocou bem. A gente vai pra cima de novo. Ó, tô rodeado. Não tinha muito o que fazer, não. Toquei raro, mas deu certo. Ai, tentei driblar. Mikau já errando. De novo pro Mikau. Cara, vem falta. Que? Tá de sacanagem. Vim buscar aqui na minha antiga posição. Já toca lá no meio. Pô, bola, Mikauzinho. Pô, bola. Ele escapou bem. Ah, aí tocou errado, cara. Nosso time toca muito errado. É. Mais um jogo sem vitória. A gente tá numa sequência realmente bem complicada. Bom, já que eu tô jogando como atacante, eu resolvi transformar a minha posição originária em atacante pra ver se muda alguma coisa. Estamos buscando soluções pra melhorar a nossa performance e também a do time. A verdade é que depois que acabou o torneio de pré-temporada, o nosso time não conseguiu vencer mais. Ele até venceu o PSV na Champions League, mas foi nos pênaltis. A partida no tempo normal terminou empatada. Então, um a um com o PSV, depois foi pros pênaltis. E aí acabamos empatando com o Olympique de Marseille, perdendo pro Galatasaray, empatando com o Toulouse. E agora a gente vai ter um jogo-chave que é contra o Galatasaray na nossa casa. Eu jogando como atacante em posição originária não mudou nada na tática, tá? Eu pensei que talvez eu pudesse ir pro lugar do Mikau pra trazer o Gnabria ou alguma coisa do tipo. Mas, igualzinho, acho que o problema é o treinador mesmo. Vamos pra cima. Ó, primeiro ataque de jogo, a gente já indo pra cima aqui da marcação. Boa! Vai chutar? Boa! Mandou no cantinho, o goleiro foi bem, pressiona, pressiona. O Leão começa vindo pra cima, é assim que tem que ser. E aí, já perde a bola, a gente tá na pressão. Aí foi falta, né? Mas, nossa senhora, nem se aconteceu, mas segue o jogo. Acabei trombando com o zagueiro. A gente tá com muita vontade. Até demais, né? Tem que ficar um pouco mais calmo. Boa recuperação. Deve fechar um monte de gente aqui, vamos soltar a bola. Matite, o Veretou. Tocando o Mikau. O Mikau segura demais e perde a bola. E aí, mano, o jogo brigado demais no meio campo. Passa errado. O jogo tá pegando fogo aqui na vontade. As duas equipes com muita vontade. Pouca qualidade por enquanto. Aí meu zagueiro ali foi com o pé mole, né? Vai deixar ele girar assim, pô? Os caras tão chegando. Ih, rapaz, boa bola. O Batschui. Tocou atrás. Cantei pra eles. Vamos aqui pra pegar o contra-ataque, se possível. Aí, aí, aí. Perre, 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 perre. Saiu bem. Saiu bem demais. Vamos lá, vamos apostar na velocidade. O zagueiro tá em cima. Consegui escapar dele aqui. Ele tentou puxar. Sai fora. Vamos levando. Ah, ele recuperou bem demais. Recuperou bem demais. Vamos, 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 vamos. Boa. Uma deslocadinha. Opa. Opa. Que isso, juizão. Só amarelo. O cara chegou pesado. Vamos lá. Amarelinho pra ele. Agora foi bem o Sara. Ele não deixou driblar, não, pô. Não vai dar aqui. Só tá de lado. Boa bola. Passamos na frente. Vamos bater. Bateu. Caixa. Vamos. Vamos. Boa bola. Pra botar o Leon na frente. Tirar a zica. Essa zica que tem perturbado já uns 5, 6 jogos. Conseguimos tabelar, hein. Finalmente o meio campo funcionou bem. O ataque. A gente passa na velocidade. Sem chance pro goleiro. Como um centroavante nato. Que nem a nossa posição. A gente tá aprendendo ainda. Tira do goleiro pra fazer 1x0 e empatar o jogo no agregado. E agora eles querem dar resposta já. Tem que ficar ligado. Tem que marcar em cima. Cuidado. Boa. Ai, ai, ai. Não. Vai 1. Gente, marca. Boa. Voltou pra eles. Inacreditável. Eles tão enrolando a bola. A gente tá olhando. E aí que dá uma ajudinha aqui. Vê se eu consigo. Eles vão tocando de um lado pro outro. A gente não consegue fazer nada. O time meio que olha. Agora chega a marcação. Boa. Cuidado. Bate chua e vai bater. Rapaz do céu. Depois que a gente fez 1x0. Nosso time meio que ficou passivo demais. Tá olhando demais. Vambora, vambora. A gente faz aqui a finta. Tem muita marcação dos caras. Ah, eu pensei que ia ter um jogador meu ali. Passe errado de besteira ali. De bobeira. Bate chua. Lucas PR. O PR vai salvando demais. Nosso time piorou muito. Depois que fez 1x0. Impressionante. Será que eu consigo chegar? Não vai dar. Não vai dar. É pressão do Galatasaray o tempo todo. Estamos ficando sufocado. Vai, minha zaga. Vai em cima. Vai um. Dá o bote. Sei lá. Vamos tomar gol. PR salva de novo. Boa. Aguila Fico conseguiu tocar bem. Quem sabe a gente acerta um contra-ataque. Pô, já vou ficar encurralado aqui. Tô aqui atrás. Aí. Tudo errado. Tocou errado de novo. A gente já perde a aposta de bola. Impressionante. Aguila Fico foi bem agora. Onde eu tô? Totalmente fora de posição pra tentar escapar aqui. Mas, ó. Sempre fica complicado. Boa jogada. Boa. Boa bola. Calma. Lá, ó. Isso. Bolão. Chuta. Vamos perder. Demorou. Foi a primeira jogada boa depois do gol. Impressionante. E eu tive que puxar toda a jogada pra alguma coisa acontecer. Que isso. Bom, cruzamento. Tirou. Vai ficar com a gente. Vamos lá. Ai, ai, ai. Será que consigo botar na frente? Ganhamos do primeiro. Vai vir outro aqui. Conseguimos botar na frente. Vamos lá. Ah, ele deu um carrinho e salvou na hora. Impressionante, velho. Que recuperação do jogador ali. Ele já tinha perdido na velocidade. Ele deu um carrinho e acertou a bola. Ele poderia ter feito pênalti, mas ele mandou muito bem. Boa bola. Isso. Tamo tocando bem a bola. Falta pouco pro jogo acabado. Não vai passar. Uh, a bola no Mikal. Ficou bem. Tem liberdade. Pra fazer. Pra fazer. Pra virar. Pra virar. Pra botar o Leon na frente no agregado. Vamos. Gol. É dele. Que isso. Confesso pra vocês que a câmera passou rápido. Quebrou meu clima. Eu tava gritando um gol feliz da vida. E do nada já foi... Cortou. A câmera cortou, tá ligado? Passou com a memoração. Mas não importa. Importa que a gente virou. 2x1 no agregado. O Leon consegue. E o juiz acaba. Eu consegui. Eu brilhei muito. Dois gols pra conta. Pra classificar o Leon pra próxima fase da Champions. Inacreditável, mano. Inacreditável que tivemos aqui. Bom, eu tava feliz que eu consegui a classificação. Mas o jogo bugou. Olha aqui. Que eu tô mostrando pra vocês. Porque isso não é a primeira vez que acontece. É... O jogo fecha. O jogo fechou. Vou tentar fazer o máximo possível pra recuperar. Simulando a partida com a vitória nossa. Mas a gente perdeu esse jogo. Vou chorar. Eu odeio esse jogo. Ok. Precisamos conversar. Aconteceu um negócio muito sério aqui. Depois desse problema que apareceu. O que que eu fiz? Eu fechei o jogo. Quer dizer, o jogo fechou sozinho. Porque bugou. Eu abri ele de novo. E aí eu simulei a partida. Pra continuar a história. A gente venceu de 2x0. Beleza. Só que na simulação o time perdeu. 3x1. E aí voltou pra esse menu. Eu saí do modo carreira. E voltei. Mas o jogo salvou automaticamente em cima do meu save. Nas outras versões. No FC 24. No FIFA 23. Nos antigos. Ele não salvava automaticamente em cima do save que eu criava. Ele criava um save automático. Um slot automático de save. Agora não tem mais como retornar. A lambança está feita, Donniei. Por causa de um bug de vocês. A gente foi eliminado. Meu Deus. Da forma mais trágica possível. Não foi nem perdendo o jogo. A gente foi... Ai, mano. Eu não sei o que eu faço, tá? A simulação deu 3x1 pra eles. Depois de um jogo difícil, suado. E agora? Eu confesso que não tem mais o que fazer. A gente tem que continuar no Lyon. Sem disputar a Champions. Porque a gente foi roubado. É isso, amigos. Amanhã continuaremos. Agora eu não tô com vontade de gravar mais. Mas amanhã a gente volta com o modo carreira. E a gente vai continuar a nossa carreira aqui no Lyon. Vamos passar por esse problema. Passar por cima desse problema. E vamos focar nesse campeonato francês. Mas passaram a perna na gente. Legal. Legal.